E uma iniciativa inédita em Andradas, aqui no sul de Minas, pretende transformar os cafezais em atrativo turístico. É o projeto do Cafezal ao Cafezinho, um passeio que mistura história, gastronomia e belas paisagens. A reportagem é de João Rafael de Oliveira. A cafeicultura faz parte da história de Andradas, do desenvolvimento do município e tem forte influência da imigração italiana. A zona rural é extensa, com diversas propriedades rurais. Em grande parte delas estão as lavouras, o cenário perfeito para o desenvolvimento do projeto Mapa dos Sabores. Dentro desse contexto, por que não aproveitar a oportunidade para também investir no turismo? Imagine conhecer o passo a passo de uma lavoura junto com a história das famílias italianas. Eles vão conhecer o café aqui usando o 5 sentido humano. Eles vão ver, eles vão cheirar, sentir o aroma do café, eles vão provar a doçura e o sabor do café. Vão escutar bastante sobre o pé de café e no final da tarde a gente tem uma surpresa que é para tornar isso tudo mais lúdico. Em um evento de café, não pode faltar o velho e bom cafezinho. Preparado de uma maneira diferente, conheça agora as características da mesma bebida que era feita pelos tropeiros no passado. Ou seja, no velho e bom fogão a lenha. O café tropeiro é feito com somente o pó do café, a água que é colocada na panela e uma brasa que é colocada dentro da água quente com o café. A gente coloca a proporção de uma grama de café para 10 ml de água. E diferente do que as maioria das pessoas pensam, que quando você coloca o carvão, ele vai dar um gosto amargo, um gosto de borra, de café. Quando você coloca o carvão, ele assenta o pó e ele fica uma bebida bem gostosa em cima. Mas o café com o tempo foi implementado em bebidas mais sofisticadas, que conquistaram o gosto de diversas pessoas. E a prova foi em meio ao cafezal. Então nós vamos experimentar aqui hoje Cold Brew, que é um café gelado, é um café com limão, com água tônica, que tem um outro sabor completamente diferente. Até um café irlandês, que é um café com açúcar mascavo, uísque e chantilly. Então é uma viagem tanto ao mundo do café de forma gastronômica, como também da parte turística. Imagine conhecer um pouco da história do café, principal produto da economia do sul de Minas, num final de tarde, ao som de uma boa música e provando o melhor da gastronomia mineira, feita com café. E claro, uma boa prosa. Por aqui, quem participou dessa nova experiência aprovou. Eu acho que beira a perfeição. É incrível como que um passeio pode surpreender tanto. É muito interessante, né? Embora eu more aqui em Andradas já há mais de 15 anos, eu tenho toda uma vida criada em cidade grande, né? Em Belo Horizonte. Então tudo isso pra mim é muito novo. E eu acredito que tudo isso é muito novo pras pessoas que moram em grandes centros, né? Pessoas que são mais urbanas. Então é maravilhoso, é perfeito, é lindo. Agora a ideia é usar as agências de turismo pra trazer gente de fora, que são os coffee lovers, ou gente que quer conhecer melhor o café, o pé de café, uma fazenda de café. E como foi feito no vinho, agora nós vamos fazer essa transformação com o café. O café é nossa vida, venha experimentar a riqueza de uma gente que aprendeu a trabalhar. Gostou do passeio? E que tal vivenciar de perto o processo de produção do café? Essa iniciativa em Andradas visa estimular o turismo rural. E não precisa ir muito longe não, hein? Aqui do lado, em Itu, na fazenda Santo Antônio da Bela Vista, os visitantes também podem fazer o tour do café e acompanhar todas as etapas do processo de um gostoso cafezinho. Obrigado. Obrigado.